Vamos falar hoje a respeito do zóio dos invejosos, de plantão. Primeiro vamos entender aquilo que é inveja. Gente, inveja na verdade é um sentimento natural que todos nós temos quando a gente visualiza algo que a gente gostaria muito de ter. Mas o que significa isso, Fernanda? A inveja é ruim? Não, a inveja não é ruim. A inveja é realmente um sentimento natural, um sentimento do ser humano. Quando a gente olha para algo que a gente visluga que poderia ser nosso, significa o seguinte, eu tenho condições de ter aquilo, mas aquilo ainda não veio para a minha vida por algum motivo. Talvez eu tenha que aprimorar alguma coisa, talvez eu tenha que fazer uns ajustes, entendeu? Então, significa o seguinte, eu posso, eu tenho condições de ter aquilo. A partir de quando você tiver inveja de alguma coisa, você pensa, eu tenho condições de ter aquilo. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu vejo lá no Instagram, aquela mulher com aquela barriga, entendeu? Tem uma que posta as coisas, ela é muito divertida, ela é muito engraçada, eu gosto muito dela. Que é a Shell. Quero mandar um beijo para ela. Adoro, eu assisto as coisas do Instagram dela, me divirto. Ela tem uma barriga, gente, lisinha. E minha barriga não está lisinha, porque Isis alugou aqui o local durante nove meses e o negócio não está bom. Agora comendo, então fazendo treinamento para boi de rancho, agora nessa quarentena, né? Comendo tudo e mais um pouco, tá? A coisa piorou. Então, eu olho aquela barriga e falo, quero aquela barriga para mim, gente. Gente, eu quero aquela barriga para mim. E eu penso, eu tenho condições de ter. Primeiro porque eu tenho força de vontade, né? Eu chamo o Iris. Iris me ajuda com a alimentação, com as coisas, com as receitinhas. Eu vou dar uma emagrecida. Se não ficar do jeito que eu espero, que eu quero, que eu acho que 100% não vale, a gente apela, entendeu? Para Deus na Terra, que é o cirurgião plástico. Que ele me conserta, me dá uma manutenção, me dá uma arrumada, entendeu? Então, eu tenho condições de ser assim. Estou dando um exemplo para vocês. Agora leva isso para a sua vida. Então, essa, na verdade, que a gente só chama de inveja branca. A gente não é inveja branca, né? Esse é só preconceito. O sentimento é normal. Agora, aquilo que você faz com esse sentimento de que eu queria aquilo, ter aquilo, vivenciar aquilo, ter aquela experiência, são outros 500. Tem gente que é inconformada. O sentimento de ser inconformado também não é um sentimento ruim, porque te impulsiona para frente. Mas, muitas vezes, as pessoas têm ódio pelo fato de você ter aquilo, de você ter conseguido aquilo, ninguém sabe as custas que foram, né? Tem gente que tem dinheiro, hoje está estruturada, mas já está há muitos anos guardando dinheiro, trabalhando, já se fudeu muito na vida, como eu. Mas a pessoa olha, a pessoa sente ódio, a pessoa quer te diminuir. A pessoa quer que você desça no nível dela. Por exemplo, aqui no Brasil, principalmente, o fudido, ele é aplaudido. A gente aplaude o fudido. A gente acha lindo quem está na merda. A gente se sente bem de ver a pessoa lá, toda lascada. Dá um conforto no nosso coração de saber que tem gente pior que a gente. Não é isso, gente? Agora, vai você. Chega lá com o cabelo bonito, com uma roupinha mais assim, um pouquinho mais elétrica, sabe, um pouquinho mais serigaita, para você ver como é que o povo cai matando. Compre um carro. O povo morre de ódio. Aquela tua prima do interior vai ter inveja de você. Você, miguitonto, que trocou o palho por um Renault. Pronto. Os outros miguitontos vão cair matando em cima de você, de ódio, de inveja de você. Você, miguitonto, que arrumou uma louca, que gosta de você, também vão te chamar de gado. Vão dizer que vão te arrancar tudo, até o Renault novo parcelar dos 60 deles. Tudo inveja, porque eles queriam ter uma pepeca, alguém que cuide, alguém que pergunte se está tudo bem, que dê um bom dia. E eles não têm, então eles chamam os outros homens que são felizes, entre aspas, que são felizes, de gado, de escravoceta. O cara está super feliz, está comendo, está feliz. Não, mas eles chamam de gado. Então, aquilo que você faz, aquilo que você sente, é que tem uma grande diferença. E o pensamento do invejoso, ele lança uma energia para você horrorosa, péssima, para acabar com os teus planos e com as tuas metas, com os teus sonhos, com as coisas que você quer realizar. Se você não estiver muito bem estruturada dentro de você, que é aquilo que a gente estava falando a respeito da confiança em si, inclusive, você fica muito à mercê desse tipo de energia, e aí as tuas coisas esmerdeiam mesmo, gente. Isso não é brincadeira. Olhar de invejoso é pior que macumba ligada. É pior que magia negra, pior que quimbanda. O povo aponta o dedo para macumbeiro e fala que macumbeiro não presta. Mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que tem esse olhar, entendeu? De magia negra e se pota de santo. Porque eu sou tremente a Deus, glória a Deus. Mas uma macumbeira de carteirinha. Então, e eu vou falar uma coisa para vocês. Homem, quando dá para ser invejoso, é pior que mulher. É porque eles não ficam só no mental, eles partem para a ação mesmo. Eles querem prejudicar outra pessoa. Gente, no meu trabalho, porque já tentaram me prejudicar nesta vida. Teve uma vez que chegaram a colocar, acho que eu já comentei aqui, papelzinho, bilhetinho anônimo, na mesa do presidente da empresa, falando mal de mim. Não, é o cúmulo. Por quê? Porque é inveja. A pessoa não se aguenta, a pessoa não consegue fazer as coisas. A pessoa acha que não tem capacidade. Ela acha que ela tem capacidade. Então, ela vê que eu consigo. Então, ela fala, como? Não, não vou permitir isso. Entendeu? Ela tem que se foder. Eu tenho que ferrar com ela para eu me sentir menos cocô. Então, é assim que o olho do invejoso funciona. Então, o que a gente faz nessa hora? Eu sempre uma pessoa muito língua solta. Eu falava muitas coisas da minha vida. Eu abria. E aí, por eu abrir na minha ingenuidade, porque como eu não sou incapaz de fazer mal para alguém, eu achava que as pessoas também não iriam, nem para o pensamento. Então, eu falava muito as coisas. E aí, no que eu falava muitas coisas, eu acabava abrindo muito o meu campo. E as pessoas achavam o direito de ficar opinando, de ficar falando, porque você devia, porque você não devia, porque você é muito isso, porque você é muito isso. E aí, eu percebi que eu estava sendo, assim, cruelmente invadida na minha vida. E tinha coisa, que tinha tudo para dar certo. E não dava, porque tinha uns abacaxi no meio, tinha uns enroscos. Até ia, mas ia com dificuldade, ia cheia de problema. Sabe? Aí, chegou uma hora que eu falei, pera. Por que eu tenho que ficar abrindo a minha vida para todo mundo? A minha vida não é uma coletiva de imprensa, caramba. Né? Sabe aqueles dos colegas de trabalho? Mas o que você tem que ficar falando da tua vida? Aquilo que você quer fazer, que você precisa de fazer, porque o teu namorado brigou, porque o teu namorado... Por que você tem que dar satisfação? Explicação da sua vida? Você não tem. E aí, eu comecei a fechar. Obviamente, as pessoas não concordavam com isso, né? Como assim? Você sempre é uma louvor, você não quer falar nada. E a pessoa vinha e queria invadir. A pessoa queria me invadir. E eu falava, olha, eu não quero falar sobre isso. Tá? Eu me reservo o direito de não abrir a minha vida a todas as pessoas, ou para qualquer um. Falava assim e fechava. A pessoa insistia e eu falava, olha, você está insistindo num assunto que eu não vou responder. Tá? Não vou. Aí a pessoa ficava puta, ficava brava e virava a cara para mim. Foda-se. Sabe por quê? Se a pessoa não me respeita, tá? Ao ponto de tentar me invadir, significa que também ela não merece minha amizade. Porque quem é amigo respeita, né? Não quer falar, não quer falar, gente. Não é assim? Então se a pessoa não pode me respeitar, por que eu tenho que respeitá-la? Foi assim que eu comecei a pensar. E aí, gente, o mágico aconteceu. Porque todas essas pessoas meio vampiras que vinham me invadir, até para me sugar mesmo, elas começaram a desaparecer. Quando eu fiquei pronta dessas pessoas que vinham me invadir, que eu fiquei com a língua bem afiada, essas invasões pararam de acontecer. E a inveja também parou de fazer parte da minha vida e me prejudicar. Tá claro? Comece agora a pensar na tua vida, naquilo que você abre a boca demais. Eu acho que o segredo é a chave do sucesso. As coisas que você quer realizar, não fale. Não fale sobre sua vida. Não fale quando você está ganhando dinheiro. Principalmente na internet. Eu acho no máximo quando eu vejo o povo falando. Ah, é porque eu sou milionária, eu tenho um milhão na conta. Não tem. Porque se tivesse, eu não estava falando. Tá? Porque pensamento de milionária não é ficar falando na internet quanto tem, deixa de ter. Né, gente? Então, não fale. Guarde pra você, teus sonhos, teus projetos, as coisas que você quer realizar. Depois que você já realizou, depois que você está ótimo, maravilhoso, deixa as pessoas descobrirem por elas mesmas. Esse é o segundo. Deixa a pessoa descobrir. Você não precisa falar, você não precisa comunicar. A tua vida só desrespeita você mesmo e não a outra. É maravilhoso quando as pessoas descobrem. Que você já está arrasando. Entendeu? Aí você nem falou nada. Eu não falei. É, pois é. Minha vida é assim, né? Entendeu, gente? Ó. Vivo fechado. Um beijo. Vivo fechado. Vivo fechado. Uo. Vivo fechado. Vivo fechado.